O cuidado com o meio ambiente está no dia a dia das unidades do âmbito da 5ª Divisão do Exército. Para se ter uma ideia, 12% das áreas urbanas preservadas de Curitiba estão em imóveis do Exército. É uma grande responsabilidade preservar esse bem que é de todos. Uma das ações é a Operação Tancaut 2, na área da 5ª Região Militar. Ainda no fim do ano passado, um levantamento foi realizado pelo 4º Grupamento de Engenharia, que mapeou tanques subterrâneos de combustível em 11 organizações militares. 38 tanques foram removidos e um foi inertizado no local. Mais de 250 toneladas de solo foram retiradas e tratadas. Agora, a operação está na fase de monitoramento do solo para análise da qualidade da água subterrânea. Em Ponta Grossa, o 3º Regimento de Carros de Combate firmou parcerias para recuperar uma área de cerca de 2 hectares de passivos ambientais. A terra foi arada e recebeu calcário. A próxima etapa é o plantio de aveia preta para nutrir e proteger o solo durante o inverno. Depois disso, a área será reflorestada com 2 mil mudas de plantas nativas. Por esta e outras ações, o 3º Regimento de Carros de Combate obteve um índice superior a 97% no Programa de Conformidade Ambiental do SIGAEB, o mais alto índice já atingido por uma unidade. Com este índice, a OM vai receber o selo Verde Oliva de Sustentabilidade. Em Rio Negro, militares do 5º Regimento de Carros de Combate visitaram uma fundação comunitária que realiza a destinação de resíduos recicláveis e assistiram a uma palestra sobre o processo de separação dos materiais. Em Cascavel, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada realizou uma reunião com o secretário de meio ambiente da cidade para firmar uma parceria de ações conjuntas com a comunidade. Em Foz do Iguaçu, militares do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado apoiaram o Horto Municipal na organização do Canteiro de Mudas de Árvores de Recomposição. Em Florianópolis, a Companhia de Comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada realizou a manutenção das áreas do Forte Marechal Moura de Naufragados, no sul da cidade. Os militares instalaram novas placas de identificação da área militar. Em Guaíra, a 15ª Companhia de Infantaria Motorizada recebeu a visita de alunos e professores da Escola Municipal Rita Ana de Cássia. Os alunos fizeram plantio de mudas de árvores nativas da região, no interior do aquartelamento. Os alunos fizeram plantio de mudas de árvores nativas da região, no interior do aquello 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 do